E já aproveitando esse ponto, queria já entrar logo numa controvérsia, queria ouvir a sua opinião. Todo mundo fica falando que a Proof of Work é uma ameaça ao meio ambiente, enfim, se o Bitcoin tem que mudar. Isso geralmente vem das pessoas que são fora do mercado cripto, né? Aí eu queria entender um pouco a sua opinião sobre esse tema. Bom, vamos lá. O Bitcoin, para ele funcionar, realmente necessita de uma quantidade de energia para que possam ser produzidos novos Bitcoins, na descoberta de novos blocos. Mas, da mesma forma como qualquer outra tecnologia que você precise hoje no mundo atual, você precisa gastar energia, né? Seja para você fazer uma viagem de um estado para o outro, você precisa gastar combustível de avião para você poder viajar. Seja para fabricar um carro, você precisa gastar energia. Seja para fazer um papel, você precisa cortar árvores, gastar uma quantidade muito grande de água, né? Celulose, aquelas coisas todas para poder fazer. Então, é natural a utilização das novas tecnologias, a utilização de energia elétrica. O bacana é você alinhar o Bitcoin a energias desperdiçadas e energias renováveis. É o que vem acontecendo muito forte nos últimos anos. Existe, no país chamado Islândia, é uma ilhazinha que fica lá no Cafundá do Júlio, lá em cima. Aquela ilha, ela não tem rio, não tem, como é que chama, madeira suficiente para fazer. O que eles têm de abundante é uma energia chamada energia geotérmica. Como aquela é uma área vulcânica, eles conseguem injetar água no fundo da terra. A água volta fervendo, roda usinas termoelétricas e é uma quantidade de energia gerada muito maior do que as próprias cidades conseguem gastar. E aí, nessa onda, chega lá uma empresa grande de mineração, onde aproveita essa energia excedente. Ou seja, está gastando energia, mas é uma energia excedente para gerar um dinheiro que vai ajudar o próprio país. É um país ovo, que não tem muitos recursos naturais, é aquele gelo a maior parte do ano. Então, justamente, o Bitcoin chegou para esse país como uma coisa benéfica. Agora, de fato, você colocar uma usina, vamos dizer uma usina, um galpão de mineração, em um local onde a energia elétrica realmente seja muito escassa e pode realmente prejudicar outras pessoas da própria cidade, aí realmente não é o local apropriado para você fazer isso. Então, é melhor que esses galpões sejam instalados em outros locais. Interessante. Realmente, dá para trabalhar poluindo menos, gastando menos energia dos meios tradicionais. Você mesmo falou que está comprando as suas placas solares. Exato. Daqui a pouco eu vou estar aqui com a energia do sol. Eu vou estar prejudicando quem aqui para poder. E a pessoa falar, placa fotovoltaica é limpa? Não é limpa. As placas são feitas de silício. E para que você possa extrair o silício, você tem que cavar uma buraqueira muito grande, fazer uma degradação no ambiente muito grande para você extrair o silício. Então, para você ter qualquer tecnologia inovadora, você precisa realmente gastar energia. E é inevitável isso. Realmente é um futuro sem volta. Agora, quanto a gente puder minimizar os impactos, seria melhor. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você assistiu o vídeo, viu que o vídeo tem conteúdo relevante para você. E mesmo assim, não deixou o like e nem se inscreveu no canal. Olha, o mercado cripto é dinâmico. Realmente, muito rápido. Se você não se inscrever no canal e deixar o like, pode ser que você não receba. A próxima novidade é tempo. E você acaba ficando para trás. Então, deixa o like, se inscreve no canal e fique sempre atualizado.